A informação ao vivo aqui do Cidade, na região do Vale, a Cláudia que vem com informações da Polícia Civil lá em Blumenau, que realizou ontem a prisão de um suspeito de envolvimento de uma tentativa de homicídio, que foi no fim de semana e ele foi preso ontem. É isso, Cláudia Plete, uma ótima noite, a informação ao vivo é contigo. Pois Anoto, boa noite pra você e a todos que nos acompanham. Então, esse caso aconteceu no final de semana aqui em Blumenau e os policiais civis da Divisão de Investigação Criminal aqui de Blumenau prenderam o autor de uma tentativa de feminicídio que aconteceu por volta das 10h30 da noite do sábado no bairro Escola Agrícola aqui em Blumenau. Olha só, de acordo com informações da Polícia Civil, esse homem de 43 anos teria invadido a residência da ex-mulher, uma mulher de 48 anos. Ele invadiu a residência pela janela portando uma faca, teria desferido diversos golpes aí contra a face dela também na região do tórax e além da faca ele utilizou ainda de um botijão de gás pra desferir diversos golpes na região da cabeça da vítima. Ela ficou desacordada aí durante toda a noite e teria conseguido somente acordar por volta das 7 horas da manhã e chamar então por socorro, chamar a polícia. A polícia constatou então que ela apresentava aí 12 perfurações superficiais pelo corpo e diversos cortes na cabeça além do braço esquerdo quebrado. A polícia informou que ainda antes de fugir esse homem, esse suposto agressor, teria subtraído o valor de 50 reais e o aparelho de celular da vítima. Olha só, a polícia informou que esse homem tinha o plano então de fugir para o estado da Bahia neste final de semana, mas foi capturado então antes de conseguir concretizar esse plano de fuga, foi capturado e encaminhado ao sistema prisional, ao presídio regional aqui de Blumenau e está à disposição do Poder Judiciário. É mais um caso de tentativa de feminicídio que a gente traz aqui da região do Vale do Itajaí. Eu volto contigo, Zanotto. E o trabalho rápido da polícia, né, evitando que ele conseguisse fugir aqui do nosso estado e fosse para a Bahia. Claro que seria capturado também, mas daria mais trabalho, né. Então a polícia agindo rápido e fazendo justiça nesse momento, tirando de circulação esse sujeito que tentou tirar a vida dessa mulher lá em Blumenau. Cláudia, mais alguma informação nessa noite? Você também volta daqui a pouco no ND ou era isso por hoje, querida? A gente volta daqui a pouco no ND Notícias, Zanotto, com informações bastante importantes aí da área da saúde aqui no nosso estado, inclusive falando de leitos de UTN ao Natal. Pessoal, pode ficar ligado na nossa programação. Uma ótima noite para todo mundo. Valeu, obrigado. Obrigado.